Tinhas e lindinhos, tudo bem? Gente, hoje é sexta-feira! Era pra ser dia de atualização de Avatar World? Não, porque era pro Avatar World atualizar ontem, meus amores, na quinta-feira. Mas o Avatar World não atualizou, gente. E eu fui lá no Tico Tech e vi que eles postaram um novo vídeo com os novos cachorrinhos super e bem mega fofinhos, muito bonitinhos, e vocês vão amar, gente. Mas já que o Avatar World não atualizou, a gente já ficou triste? Sim, galera, a gente ficou muito triste. Mas eu vou dar a minha opinião do que eu acho pra vocês. Então presta muita atenção no que eu vou falar, gente. Porque eu vou falar uma coisa aqui, porque eu acho que não atualizou o Avatar World. Mas antes de eu falar, vamos lá pra dança do likezinho! Vamos lá, produção! Um, dois, três e... No passinho, no passinho, no passinho do likezinho. No passinho, no passinho, no passinho do likezinho. Quem aí de vocês já deixou o likezinho de vocês, gente? Deixa o teu super like, boy, o teu like, girl. E deixa aqui embaixo um comentário pra Nath do porquê que você quer que o Avatar World atualize logo. Gente, eu tô super ansiosa pro Avatar World atualizar. Vamos lá voltar pra nossa mansãozinha. Que eu quero mostrar, gente, uma coisa pra vocês, né? Na verdade, galerinha, o Avatar World, ele deixou um comentário, né? Lá na comunidade, pra alguns criadores de conteúdo, né? Explicando do porquê que o jogo não atualizou. E eu achei, gente, que a justificativa deles foi um bem plausível, né, gente? Porque, galera, eles falaram que vai vir uma grande atualização, né? Porque se a gente olhar, o Avatar World é desde, eu acho que desde agosto, gente. Desde agosto do ano passado, o Avatar World vem sempre atualizando. Eles colocaram uma creche legal pra gente. A gente não tinha loja de bebê. Eles foram lá, gente, e colocaram uma lojinha de bebê, uma lojinha de make. Tudo tão bonitinho. Eles fizeram tudo tão caprichadinho que a gente nem conseguiu ficar bravinha com o Avatar World. Fora, galera, que quem não tinha o pacote de bebê, que é esse pacote aqui, que a gente já conhece, ganhou várias roupinhas muito mais bonitas do que o que tinha no pacote de bebê. Então eu achei que o Avatar World, eles foram muito bonzinhos com a gente. Por quê? Porque quem não tinha pacote de bebê, quem não tinha os carrinhos de bebê, tipo esses carrinhos aqui bonitinhos, ele foi lá, a gente disponibilizou tudo de graça pras crianças. O jogo não tem como dar tudo de graça, galera, porque ele precisa lucrar, né? Gente, a gente sabe que ele precisa lucrar pra poder se manter, né? Mas aí, gente, eu achei que eles foram muito bonzinhos, ó. Porque olha a quantidade de roupa que a gente ganhou tudo de graça pros nossos bebês. Olha isso, gente, tudo muito fofinho, muito bonitinho. Além disso, eles falaram que vão, galera, atualizar o mercadinho do Avatar World. Uhul! Eu tô super empolgada pra poder atualizar. O mercadinho do Avatar é a loja de móveis, isso, muito bem. A loja de móveis vai atualizar e eu acho que eles também vão colocar coisas de graça. Por quê? Porque a galera ficou triste de não poder ter espaço no jardim pra decorar, ó. Lembra que eles colocaram, gente, esse negócio aqui, ó? Eles colocaram esse evento aqui, ó, de Valentine's Day de graça. Eles colocaram esse evento aqui, ó, de New Year de graça. Eles colocaram o evento de final de ano de graça. Poucas coisas aqui são pagas, gente. Fora a época aí do final do ano que eles deram várias coisas de graça pra gente. Então o Avatar World foram muito bonzinhos, galera. Gente, então eu achei que eles foram muito bonzinhos, chuchuquinhos, com a gente, né? Fora que pra gente poder decorar a nossa casa, a gente consegue pegar várias coisas de graça no mapa, galera. Vocês viram que eu peguei essas coisas aqui, gente, tudo de graça? Eu fiz um vídeo mostrando como que eu consegui pegar esse tanto de coisa de graça aqui no Avatar World. Gente, olha, tem até termômetrozinho. Eu ensinei o vídeo como pegar várias coisinhas de graça pra gente poder tá decorando a nossa casa e deixando tudo muito bonitinho, fofinho, chuchuquinho, galera. Gente, agora que eu tô me lembrando, galera, vocês não sabem o que eu tô apro... Gente, já vai fazer três dias pra eu estar vestida nessa roupa, né, Jesus Cristina? Gente, eu vou ter que mudar de roupa, galera. Por quê? Porque essa roupa minha aqui, eu já dei uma enjoada dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha rotina de skincare aqui junto com vocês, galera. Primeira coisa, né, eu vou tomar um banho super saboroso aqui, vamos tomar. Fechei aqui a porta de vidro, né, gente, pra não poder sujar. Aí, beleza, depois que eu abrir aqui, gente, ó, eu fico... Deixa eu desligar aqui o chuveiro, né, senão minha mãe vai brigar comigo. Ok, aí o que que eu faço? Depois que eu tomo banho, eu limpo assim, ó, o meu rostinho. Limpo todo o meu rostinho. Depois que eu limpo o meu rosto, gente, aí eu vou lá, pentio o meu cabelo. Gente, ah, uma coisa, galera. Cadê meu secador? Cadê meu secador? Aqui tem várias roupas dos bebês que a gente tava cuidando. Mas tem uma coisa. Cadê meu secador? Eu queria muito usar o meu secador. Eu coloquei algum secador pra cá. Gente, agora que eu tô percebendo. Eu vou ter que ir atrás de um secador. Eu tô sem secador, Brasil. Deixa eu se inscrever, sim, eu tô sem secador. Ali é o quarto dos bebês, mas não tem problema, né, gente? Aí, galera, depois que eu faço isso, né, eu vou deixar aqui, ó. Aí eu pego a minha escova de dente. Coloco o creme dental. Aí eu vou escovar meus dentinhos, né, gente? Pra poder ficar com os dentes limpos. Aí eu acho que eu também, gente, vou fazer umas compras pra mim hoje, né? Deixa eu tirar aqui. Colocar aqui essa escova. Porque eu vou fazer aqui a minha rotina. Deixa eu lavar aqui a minha mão, ok? Lavei aqui a minha mão. Vou passar mais um pouquinho de água, né, gente? Senão fica muito... Vou aproveitar pra usar o banheiro. Ok, deixa eu desligar essa torneira. Ok, usei o banheiro. Perfeito, gente. Só não consegui secar o meu cabelo. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou atrás de um secador pra mim. Lá na... Acho que lá no salão de cabelaria eu tenho, né, gente? É, aqui eu não tinha nada. Só aqui arrumar as pontinhas do meu cabelo. Agora, pessoal, eu vou comprar umas novas roupas pra mim. Porque, assim, gente, eu tenho umas roupas aqui no guarda-roupa, mas, tipo assim, ó... Isso aqui é meu pijama. Eu não vou usar pijama. Essa blusa também é de frio. Não quero usar ela. Tem essa sainha aqui, que, tipo, eu posso estar usando ela. Aí, tem essa blusinha aqui, gente, que ela também é... Ela é muito fofinha, né? Mas, assim, eu não queria usar ela agora, né? Eu queria tirar essa... Aqui deveria ter a opção da gente tirar a bolsa, né? Mas não tem. Eu posso estar colocando esse óculos aqui escuro. Mas eu acho que eu não vou usar ele agora, meu povo. Não sei se eu levo meu celular pra me mexer no Instagram na loja, pra eu poder fazer uns tiktokers. Mas eu acho que eu não vou... Eu acho que eu não vou levar, gente. Bom, eu acho que eu vou assim, né? Lá, lá novas de roupa. Eu vou comprar umas novas roupas pra mim. Então, bora lá! Gente, eu acabei de chegar aqui na loja da Barbie. E, galera, olha isso. Olha essas roupinhas bonitinhas que chegaram aqui, pessoal. Eu tô chocadinha com farofinha. Meu Jesus Cristinho. Olha, gente, só roupinha bonitinha. Olha que fofura esses macacões, gente. Gente, esse aqui rosinha eu vou levar. Olha que bonitinho, galera. Tem muita roupa aqui de graça. Também tem essa sainha que é super fofinha, gente. Olha que bonitinha que vocês podem usar assim, ó. O conjuntinho fica a coisa mais fofura desse mundo. Aqui também tem esse chapéuzinho. Olha, gente, que bonitinha. Essa blusinha. Eu acho que eu vou levar essa blusinha aqui, porque tá muito fofinha. E, gente, olha a quantidade de blusa de frio que tem aqui, gente. Olha, tem muitas opções de blusa de frio, né? Também temos uma calça jeans aqui, ó, pra quem quiser usar calça jeans. Mas eu vou usar, gente, essa sainha aqui quadriculada, porque eu achei que, na minha opinião, ela tá super bonitinha e vale super a pena. Olha, gente, que coisa fofa. Meu Deus do céu. Olha isso, galera. Tudo muito bonitinho, muito titiquinho, né? Deixa eu ver essas outras aqui embaixo, pra ver se tem alguma aqui. Olha, gente, mas é bonitinha essa daqui floridinha. Mas que coisa mais lindinha, gente. Olha, eu amei. Tá uma fofura, galera. Tudo muito bonitinho, tudo titiquinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sacola, porque eu vou levar as minhas coisas aqui dentro dessa sacola. Aí, aqui, ó, tem umas blusas de frio. Mas, gente, eu achei que essas blusas aqui, elas são bem masculinas. Aí, ó, eu vou preferir usar, tipo, assim, ó. Eu acho que fica mais bonitinho. Eu não sei se dá pra gente levar isso aqui. Será que dá pra me pegar uma outra sacola, gente? Eu queria levar essas blusas de frio, porque eu não achei elas bonitas. Só se eu fosse pra um show de hip-hop. Você... Olha, bonitinha. Olha, gente, dá aquela rosinha. Que fofa, né? Ai, eu amei. Muito fofa. Aí, tem essa loja aqui, gente. Faz tempo que eu não tinha visto essa loja com essas roupinhas aqui super fofas. Sério, de verdade, eu não tinha visto mais essa... Olha, essa calça como é linda. Pera. Pra mim, usar essa calça aqui, ó, com essa blusinha aqui, que fica a coisa mais tchutchuca do mundo. Ai, que bonitinho. Amém. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar com essa daqui, que fica super fofa. Só que aí, gente, se eu não me engano... Se eu não me engano, Brasil, tinha uma menina que usava uma roupa que, tipo assim, ó, combinava super. Mas não era essa daqui. Se eu não me engano, era a menina lá da loja de tênis, gente. Eu acho que era ela mesmo. Eu acho que ela usa uma blusinha que combina super com isso aqui. Então, vamos lá, porque eu vou levar, né, gente? Espera aí, deixa eu pagar, senão o povo vai dizer... Pronto, passei o cartão, paguei tudo, agora é meu. Agora, gente, o que eu vou fazer? Tem essa loja aqui, ó. Se eu não me engano, tem... Ah! Olha quanta roupa nova, gente! Tô chocadinha com farofinha, Brasil! Olha isso, quanta roupa linda que tem aqui nessa loja, gente. Espera aqui pra vocês provar. Olha que bonitinho esse vestidinho, gente. Olha que fofura. Gente, olha essa pantalona. É tipo pantalona, é uma meia bem fofa. Olha essas blusinhas aqui, eu vou levar essa. Olha, gente, esse vestidinho tá a coisa mais linda também, vou levar ele. Olha esse daqui, muito fofo. Faz tempo que eu não vi essa loja com essas roupinhas, gente. Faz tempo, tempo, tempo. Todas as vezes que eu entrava aqui, essas roupas nunca estavam disponíveis. Tendo aparecia só aquelas roupas padrão. Olha esse vestidinho, como tá a coisa mais linda desse mundo. Ai, que coisa linda. Gente, esse daqui eu não gostei muito, porque ele tá muito esparafatoso. Mas esse aqui eu gostei, ó. Ficou a coisa mais fofa. Esse daqui, tomara que caia. Tem esse aqui também, gente, que é muito fofinho. Olha, ele tá lindíssimo. Amei, tá bafônico. Tô apaixonada nesses jupis. Gente, esse daqui parece uniforme de escola. Que fofo, amei. Tá muito top, Brasil! Aí, o que a gente vai fazer? Vou levar também tudo isso. Porque eu vou organizar, amores, no meu closet. Eu vou deixar tudo brininho no meu closet. Será que a sua... Ah, gente, tem as outras coisas, outras lojas, né? Pra gente poder levar. Deixa eu ver se as meninas estão vestidas em outras coisas. Vamos ver. Ai, gente, eu amei. Aquela meia calça dela foi muito fofa. Ai, gente, amei. Vários acessórios de cabelo. Ai, tô gostando demais. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que era aqui, gente, na loja de tênis, que tem essa menina aqui, ó. Tá vendo como essa blusa dela combina com aquela saiazinha minha lá de xadrezinhos? Essa daqui, ó. Tá vendo? Essa sainha aqui, ó. Fica a coisa mais linda desse mundo. Tá vendo o chatinho dela? Super bonitinho. Ai, o que a gente pode fazer? Ó, vocês podem tá... Vou pegar aqui um vestidinho. Eu vou pegar essa daqui, ó. Que eu vou pegar essa blusa pra mim. Ai, eu vou colocar nela... Hum, deixa eu ver. Preciso de um short. Onde for? Gente, eu peguei o short dela. Aqui, ó. Peguei a blusinha do short. Eu não sei mais onde foi que eu enfiei a blusa. Ah, tá aqui, ó. A blusa tá aqui. E é pra combinar, viu, gente? É pra poder combinar. Gente, olha como o cabelinho dela... Essa parte de trás é... De coquezinho fica fofo, né? Eu queria tanto colocar um coquezinho na... Oxi, aonde que veio isso? Queria tanto colocar um coquezinho na minha skin. Eu acho que já tá na hora de eu mudar o penteado do meu cabelo, gente. Eu acho que eu vou mudar. Porque é pra poder mudar o visual mesmo, né? Eu queria aproveitar que eu tô aqui. Gente, eu tô precisando de duas sandálias novas. Então, eu acho que eu vou usar essa. Vou levar esse tênis. Também, gente, eu queria muito levar um outro tênis. Eu acho que eu vou levar esse daqui. Porque combina com bastante roupa. Mas o que eu queria mesmo era uma sandalinha super fofinha, bonitinha, tutiquinha, né? Mas eu acho que essas roupinhas aqui tá ótimas, gente. Agora eu vou levar pra minha casa pra gente poder decorar e ficar super bonito no meu quarto, no meu closet. Ai, vai ficar maravilhoso. Gente, esse aqui é o meu quarto, tá? Esse é o meu quarto. Tá tudo bonitinho. Ai, machuquei minha putinha, gente. Ó, aí eu vou deixar os meus vestidos assim, gente. Porque, ó, tá muito lindo. Galera, sério. Aí as blusas eu vou deixar aqui embaixo. E as calças, saias e shorts eu vou deixar também embaixo, galera. Só que, assim, tem um problema. Eu acho que os vestidos todos não vão caber. Gente, olha que lindo esses macacões. É sério. É a coisa mais linda do mundo. E esses vestidos que eu não tô dando conta com tanta beleza, gente. Olha isso que fofura. Eu acho que eu vou precisar comprar um outro closet assim pra mim, pra não poder estar usando. Porque não vai dar pra guardar todas essas coisas aqui embaixo. Gente, olha o tanto de coisa que eu consegui pegar. Muita coisa de graça, né? Quer dizer, de graça não, a gente pagou na loja. Aí, gente, ó, a gente coloca essas blusinhas. Coloca aqui embaixo. As saias e os shortszinhos a gente coloca aqui embaixo. Olha isso, gente. Com cada vestido lindo que vocês vão assim, ó. Fica chocadinha com o caralho. Aí, ó, dá pra gente colocar tudo aqui. As calças embaixo, tá vendo? E as blusas em cima. Só que aí, ó, vocês viram que sobraram espaço? Como sobrou espaço, aí a gente deixa aqui embaixo. Pronto, aí ficou super fofo. Olha, gente, quanta coisinha bonitinha. Deixei o meu closet super bonitinho, arrumadinho, né? Agora eu vou deitar aqui que eu tô morta do caralho. Aí ficou essas duas coisinhas aqui, né? Eu ainda não fiz, galera. Foi um local pra eu poder guardar os meus sapatos, né? Gente, ainda não tenho esse local. Mas eu vou providenciar, né, ó. Um local pra eu guardar minhas bolsas, meus sapatos e minhas sacolinhas de compra, gente. Porque aqui, gente, nesse faixinho aqui, ó, tá uma zoninha, né? Mas eu vou arrumar, vou deixar tudo bonitinho e tudo bom. E é isso, meus amores. Estamos aguardando as novas atualizações do Avatar World. Eu tô super ansiosa, né, gente? Pra pra gente poder atualizar, jogar coisas novas. Enquanto isso, dá pra gente fazer muito conteúdo legal pra vocês aqui no Avatar World. Eu espero... Ah, eu dormi sempre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu super like, baita, likeão. E, claro, galerinha, compartilhando pra geral. Super e mega beijo. Tchau, tchau.